Ponta direita, aí vem cruzamento pro Romário, subiu de cabeça, gol! De Romário para o Vasco! Agora são 993, Romário! Faltam 7 para o milésimo, Romário rei da pequena área, o Jande da pequena área, subiu! E de cabeça mesmo sendo baixinho, o toque no cantinho inapernável pro Everton virando o jogo! Braços abertos, agradecimento à torcida, gol de Romário, gol da virada no Vasco em São Januário! A vitória sobre o Madureira, Leandro Amaral tocando no Moraes, Moraes levou a marcação! Olha o Moraes pro Romário pra fazer mais um! Gol do Vasco! E gol do Vasco tem nome e sobrenome! Gênio da área, Romário! Mais um de Romário! Mais um do Vasco! Romário de Sousa Farias! 994 gols na carreira! Faltam 6, Romário para o milésimo! Leandro Amaral, Leandro Amaral! Pro Romário, pro Romário, tirou do goleiro, caiu o pênalti! Caiu o Romário, o pênalti! Autorizado, vai Romário, pé direito! Gol do Vasco! É o terceiro dele no jogo! Agora são 995 gols marcados ao longo de toda a carreira! Romário número 11! Faltam 5 para o milésimo! De novo, três gols no mesmo jogo! De novo! Em São Januário, diante da torcida vasca!